Finalmente, a DLC Burning Shores, ou Litoral Ardente, como você preferir, já está disponível e depois de passar boas horas jogando, hoje eu trago um aglomerado de informações, minha experiência, dizer se realmente é um conteúdo imprescindível e se vale ou não o valor cobrado. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, como sempre, é um prazer te receber aqui mais uma vez e se for a sua primeira vez no nosso espacinho, fique à vontade, sinta-se em casa e saiba que desde já você é muito querido aqui. No vídeo de hoje, eu quero falar tudo sobre o Litoral Ardente, DLC de expansão de história em Horizon Forbidden West. Eu quero comentar todas as novidades, falar como foi para mim tudo isso, entregar minha análise final e espero ter a sua companhia no vídeo inteirinho. Se por acaso você quiser pular para alguma parte do seu interesse, não se preocupe que o vídeo é todo segmentado e você encontra atalhos na barra de reprodução como também na descrição do vídeo. Eu adoraria se você visse o vídeo inteirinho, mas fica por sua conta. Eu agradeço a Playstation Brasil que mais uma vez confiou no meu trabalho e enviou uma chave antecipada para que a gente tivesse acesso ao conteúdo. Tamo junto, Playstation! Por fim, vale ressaltar que algumas coisas das quais eu vou citar aqui podem ser consideradas spoiler para algumas pessoas. Então, é importante que se você seguir, esteja ciente disso aí. Lançado oficialmente no dia 19 de abril de 2023, o Litoral Ardente chegou em Horizon Forbidden West agregando mais informações, lore e muito gameplay no jogo base. Atualmente, a expansão está custando R$ 104,90 na PSN e é um título exclusivo para a nova geração. Ou seja, só é possível jogar Litoral Ardente no Playstation 5, ao menos até o momento em que este vídeo está sendo gravado. Até onde a gente sabe, a empresa se disponibilizou em comentar sobre o motivo pelo qual não está saindo esta DLC no Playstation 4. E eles citaram que uma luta em questão não poderia acontecer no console da antiga geração por conta do Rardo e tal. E galera, como sempre, e a gente começa tirando aqui um elefante branco da sala, sim, eles têm razão. Se é só este, né, o motivo ou não, já é outro assunto, eu não sei. Mas se tratando da batalha final contra o Oros, eu concordo que aquilo não tinha como rodar no Playstation 4. Pra mim, né, isso é uma pena, porque muita gente, né, jogou o game base, comprou o game base e tal no Playstation 4 e não vai ter como jogar, né, a continuação da história, digamos assim. Mas eu admito que é impossível, né, rodar aquela luta com aquela fluidez no Playstation 4. Bom, a segunda coisa que eu preciso comentar aqui é que, graficamente falando, eu senti uma melhoria em elementos como água, nuvens e todo o conjunto de coisas que acontecem ao mesmo tempo na luta final, como eu já mencionei aqui. Fora isso, é o mesmo game, tá, que sinceramente já é sim considerado aí o melhor gráfico de mundo aberto da geração até esse momento. O jogo base, ele já é um espetáculo, né, mas agora com as novas nuvens e tal, essa nova tecnologia, ficou muito mais real, palpável, entre outras coisinhas menos importantes, mas que se nota, tá mais fluido e cheio de partículas na tela também. Bom, o que eu quero citar pra vocês, pessoal, são todas as novidades, em primeiro lugar, que a gente tem no Litoral Ardente e já indico pegar uma pipoca aí, uma pizza, um lanche, porque é muita coisa. A começar, sobre as novas máquinas. Obviamente, a gente já sabia que com novas DLCs nesse universo do jogo, claramente a gente teria também novas máquinas, mas eu achei que foram poucas, tá. Sinceramente, eu esperava uma gama maior de novos inimigos e isso não aconteceu aqui. A gente tem, ao todo, quatro novas máquinas, sendo que uma delas é praticamente inútil e poderia fazer parte da outra máquina nova que eu vou citar também. Bom, vamos lá. A primeira máquina que eu quero falar pra vocês é a Asa Marinha, que é, sim, a nova montaria voadora da Eloy e que agora, diferente do seu colega Heliodo, pode não só voar, como também mergulhar, permitindo ao jogador uma exploração mais rápida no mar, que, aliás, está mais profundo no Litoral Ardente, tá. Exatamente pra comportar aí esse tipo de exploração, tal. É muito legal estar voando e, do nada, né, estar no fundo do mar explorando. A transição, ela ficou bem de boa, né, não larga, não buga, nada, 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 ficou bem fluido. Essa máquina, né, como a gente já falou aqui no canal em um vídeo dedicado, não é possível converter logo no início, mas sim próximo do final da DLC através de uma missão de história. Então, já saiba que durante a história principal em si, né, você ainda deve utilizar o Heliodo, tá. A próxima máquina se chama Bilhático e é um sapo gigante metálico que usa ácido pra decompor lixo e encontrar peças. Galera, honestamente, assim, é uma máquina muito da hora, tá, e bem desafiadora também de início. Ela pula pra caramba, obviamente, é um sapo, né, e lança ácido pra tudo quanto é lado. A sua versão alfa, ela pode ser encontrada como boss no novo caldeirão que tá aqui na DLC e ele é muito mais desafiador, né. Ele usa fogo no lugar do ácido, é uma máquina mais robusta e mais agressiva também. Bom, junto dele, nós temos aí outra máquina nova que se chama Ferroada. E ele nasce, digamos assim, de ovos, casulos, cápsulas, sei lá, que o Bilhático produz. Por isso, eu achei que nem precisava ser uma máquina nova separada, mas sim apenas uma função do próprio Bilhático, tá. Sozinho ou em número bem pequenininho, uma máquina Ferroada não causa problema nenhum, tá. É bem de boa, tal, fácil de matar, mas em grande quantidade o negócio fica bem complicado e isso você vai ver no caldeirão. Por fim, obviamente, a estrela do show, né, o Horus, o Diabo Metálico. Galera, esse negócio é a coisa mais impressionante que eu já vi num videogame, sério. Eu nunca vi algo tão bem feito e com tantas coisas se movendo ao mesmo tempo como essa máquina na sua boss fight final. Se você não viu ainda, tem todo o combate no canal e eu te encorajo a ver. É de outro mundo. É de outro mundo, cara. Todas as partes da máquina se movendo, seja fora dela ou internamente mesmo, que depois a gente acaba entrando dentro da máquina, né. É muito fluido, um monte de coisa acontecendo. A mata, né, a vegetação em cima da própria máquina, partes de galhos pegando fogo, outros não, toda a poeira. Cara, é impressionante. É de outro mundo, sério. Eu fiquei fora de mim quando eu encontrei com esse monstro, né, esse bagulho pela primeira vez na live. Tá aqui gravado. Vocês viram, foi incrível. Fora essas quatro máquinas, né, o mapa de Horizon... Fora essas quatro máquinas, o mapa, né, da DLC é repleto de máquinas que a gente já conhece. E pra mim isso é um ponto negativo, porque eles poderiam sim, como eu falei, terem feito outras. Cara, eu tava doente pra ver, nem que fosse, sei lá, mano, um tubarão assassino, saca? Uma máquina inspirada numa baleia assassina, um tubarão e tal. Ou mesmo outra máquina marítima, já que, tipo, faz total sentido isso aqui, já que a gente tem muita água, né, pra explorar. Seria legal. Pode ser que não colocaram porque não existe um combate por baixo d'água, mas poderiam ter agregado as duas coisas, né? É... ou até, sei lá, cara, imagina uma máquina com foco no magma, já que todo o mapa, né, sofre aí com vulcões e a gente tem lava por todos os lados. Não é verdade? Eu acho que perderam duas oportunidades gigantes aqui. Uma de colocar uma máquina nova marítima e outra uma máquina terrestre que tivesse algum foco no magma, na lava, no vulcão, alguma coisa assim, tá? O mapa da DLC, ele não é gigante, tá? Mas dá pra se explorar bastante. Existem muitos pontos de interesse com novos colecionáveis, missões, cenários incríveis, tá? E eu acho que vai te divertir. Mas, repito, poderia ser maior. Temos cinco novos trajes pra usar na Eloy, sendo que um deles é exclusivo como item de pré-venda, três estão em lojas pra você comprar e um deles a gente ganha numa missão secundária. De todos eles, o meu favorito é o que a gente conhece nos trailers mesmo da DLC. Eu achei ele o mais parrudo e até o capacete me agradou, né? Bastante. Eu geralmente não gosto de usar esses capacetes e tal aqui, mas, pô, esse aqui ficou muito legal. O meu segundo favorito, eu acho que fica por conta aí do novo traje Nora, que dessa vez eles colocaram pra todo mundo. E por que eu falo que dessa vez tá pra todo mundo? Não sei se você se lembra, mas esse traje aqui, ele foi o traje de pré-venda de Horizon Zero Dawn lá atrás. E eu era doido pra ter, mas como eu não fiz a pré-venda, eu nunca tive esse traje, né? Nunca tive a oportunidade de usar na Eloy até agora. Também existem novas armas na DLC, mas, sinceramente, nenhuma, assim, que te instigue a comprar, tá? São todas armas iguais às do jogo base e que mudam apenas aí os atributos e flechas que essas armas soltam. Eu achei que a gente teria, né, também uma variedade maior de armas diferenciadas e únicas da DLC, mas não tivemos, não. A única arma realmente nova e que causou, assim, um grande impacto pra mim foi a arma Zenith de nome Manopla do Espectro. Essa, sim, ficou um espetáculo, tá? E a gente tem, inclusive, um vídeo no canal dedicado ensinando o seu uso, porque muita gente não tava sabendo usar e, por isso, a arma não causava, né, o seu dano total. A galera achava que ela era fraquinha e tal. Mas depois, assiste lá o vídeo na playlist que eu vou deixar no comentário fixado pra você ver o quão OP ela é, dando até hit-kill em muitos inimigos, muitos humanos e máquinas também, tá? Essa arma, ela foi uma surpresa pra mim, a maior delas, talvez, na DLC e eu não paro de usar. Ela tem dois modos diferentes, sendo um deles uma bela saraivada pra cima das máquinas e outro modo, literalmente aí um canhão poderosíssimo que mata, como eu falei, muitas máquinas com hit-kill se você souber usar. Cada um dos modos, né, deixa a arma num formato físico diferente e é bem legal, tá? É bem da hora, na moral. Fora as armas da loja e essa Zenith, existem duas outras que você ganha em missões secundárias, mas, sinceramente, nada demais. Tudo coisa que você já conhecia no jogo base, beleza? Existem novas pinturas faciais pra você comprar com os Quen na DLC e todas as vendas, né, em lojas, obviamente, remetem ao povo Quen, né? São homenagem a eles ali. São pinturas bem sutis, tá? Mas, ao término da história, você também ganha essas duas aqui, ó, que pra mim simbolizam os Inits e eu achei bem legais. Você ganha no momento em que você zerar a campanha da DLC, tá? Obviamente, teríamos também tinturas novas. No caso aqui, uma nova tintura que você ganha ao término de uma missão secundária, que pra mim é a mais bonita de todas. Digo, a tintura, tá? Ela, basicamente, deixa todos os trajes com a cor dourada e o seu nome é Ouro Imperial. Você vai entender durante a campanha quais os Quens que usam, né, essa cor e tal, Mas, fato é que qualquer traje Quen nessa cor fica lindão de morrer, na minha opinião. E eu, basicamente, já mudei a cor de todos eles pra essa daqui. Pelo menos, os trajes Quen. Todos os itens que eu citei e ainda outros, né, que são de loja, vão exigir de você não só cacos, tá? Mas sim um novo material existente na DLC. Os brissais. Tá ligado os verdrilhos do jogo base? É exatamente a mesma coisa, só que na cor dourada. Os brissais, eles são pedras, né, que você vai encontrar em todo o mapa e tanto traje, quanto armas, tintura, pintura e outros itens exclusivos da DLC, como eu falei agora há pouco, vão exigir isso aí como item pra compra, tá? Caso você tenha dúvida sobre onde encontrar, você só precisa criar um trabalho como de costume, tá? E o jogo, ele vai te apontando nos locais pra você coletar, não tem muito segredo, não tem muito problema. Existem muitas habilidades novas pra você conhecer e explorar no litoral ardente. Basicamente, em cada uma das árvores de habilidades do jogo, você vai ter duas ou três novas lá embaixo, junto de um novo impulso de bravura, né, também. Eu tô fazendo um vídeo dedicado sobre esse assunto pra mostrar na prática cada um deles, tá? Mas caso você tenha pontos de sobra, nem pense duas vezes, já vai lá explorar isso aí, vê qual dessas habilidades mais vai te interessar, tal, e gasta, tá? De todas elas, eu acho que a que eu mais curti, assim, inicialmente pra poder jogar e que eu usei o tempo todo, Foi aquela habilidade que foi até mostrado, né, em um teaser, onde você pode soltar o gancho, ir correndo, né, voando ali, saltando até a máquina caída E, através de um quick time, executar um golpe poderoso. Isso aí é bem legal, eu usei o tempo todo, tá? A gente tem vários personagens novos, tá? Alguns personagens chaves e outros apenas NPCs, mas que são também interessantes, como todos os demais NPCs do jogo base. Se tem uma coisa que a gente não pode chamar de genérico nesse jogo, galera, são os NPCs, sério. Desde o jogo base a DLC, são todos carismáticos, com uma história interessante e te prendem, ao menos, né, é como eu me sinto jogando. Se com você não for assim, comenta aí, tá tudo certo. De todos os novos personagens chaves, né, da trama, um que eu curti bastante foi o vilão, mano, o Walter Londra. E não, tá? Ele não é aí o melhor vilão ever, nem nada, mas eu gostei, né, gostei bastante dele. Primeiramente, dele ter o rosto daquele ator que fez o Deacon no Days Gone, fez aquele carcereiro, né, do Callisto Protocol e o clássico Starkiller em Star Wars The First Unleashed. O cara é muito brabo e eu achei legal terem escolhido, né, ele aqui pro papel. O Walter em si, né, ele é basicamente aí uma versão do Elon Musk no mundo de Horizon. E de todos os Zeniths, ele parece ser o personagem mais interessante e mais ambicioso também. Basicamente, era uma pessoa famosa antes da Praga Faro. E a sua riqueza se deu as contribuições tecnológicas espaciais que ele desenvolvia. Ele também era casado com uma atriz muito famosa e no jogo você vai saber bastante sobre eles. Em resumo, agora com o Zenith, o Walter, ele quer enganar os Gwen, se passando por uma divindade e escolhendo a dedo vários deles pra fugir com ele da Terra através de uma nave que tá sendo construída. E acontece que quando essa nave partir, automaticamente ela vai liberar ali uma substância que vai matar uma porrada de gente, cara. E aí que tá o maior problema, por isso a Eloy precisa intervir. A história, ela é bem legal e como último detalhe, tá, convenhamos, o cara tem o traje Zenith mais lindo de todos, mais encarnado, mano. De todos os trajes Zeniths, o desse cara eu achei o mais legal. A única coisa dessa DLC que detona com o brilho do Walter é a princesa da vez, mano, a Seika. Caras, que personagem! Imagina uma Eloy oriental e tão linda quanto. Essa é a Seika, tá? Seika, ela é uma fuzileira Gwen e a gente conhece ela logo no início da DLC. Durante a campanha, a gente percebe que a Seika é, de fato mesmo, uma Eloy dos Gwen. É uma determinada guerreira, preocupada com os seus e que mostra uma baita, que se mostra, né, uma baita aliada no decorrer da trama toda. Entre ela e o Walter, meu, me desculpa, Baltão. Seika é a minha favorita, a minha queridinha já na franquia. Embora eu tenha certeza de que você vai usar o Asa Marinha pra baixo e pra cima, saiba que no Litoral Ardente a gente tem também um outro meio de se locomover rápido na água. E é algo meio que um barco, uma lancha, sei lá, mano. Se chama Skiff. E logo no início, a Seika nos apresenta a esse negócio doido aqui. É como eu falei, a gente vai usar, né, o Asa Marinha, com certeza. Mas testa, vai lá, quando você ver um Skiff ali, testa só pra você ver. É legalzinho, mano. E sim, ele é rapidinho também ali na água. Aqui na DLC a gente ganha duas novas mecânicas com as montarias voadoras, tá? Tanto o Heliodo quanto o Asa Marinha. Agora você pode usar as garras deles pra quebrar certos lugares, facilitando aí a entrada da Heliodo em ruínas diversas e tal. E é bem prático, tá? Fora isso, existem itens como esse aqui que você tá vendo, tá? No mapa inteiro. E se você chegar perto dele sem, né, ter feito, sem utilizar uma máquina voadora, nada vai acontecer, tá? Você vai precisar chamar a sua montaria, pegue aquilo com as garras da montaria e em seguida você joga no chão. Dessa maneira, né, essa cápsula, ela vai se quebrar, vai abrir e você, aí sim, você vai poder ter acesso ao conteúdo que tá dentro dela. Isso existe tanto em terra como também no fundo do mar. Obviamente, os que ficam no mar, você vai precisar, obrigatoriamente, de um Asa Marinha. Agora a gente tem um novo tipo de fosfolito também que entra em combustão quando tem contato com qualquer coisa. Sinceramente, não tem muita utilidade, mas, sei lá, mano, saibam que existe, tá? E se você conseguiu aí usar eles contra inimigos ou alguma coisa assim, comenta aqui porque eu não vi muita utilidade disso aqui não. Tá lá, beleza? Mas, olha, se tem uma coisa que você vai adorar fazer nessa DLC e que me impressionou bastante é a nova tecnologia que eles anunciaram alguns dias atrás e tal, no qual eles estão utilizando pras nuvens do jogo. Sério, mano, é um absurdo agora a gente conseguir ir até as nuvens, literalmente, e curtir, né, um entardecer lá em cima. Na verdade, né, não importa nem o tempo, tá? Até em tempestade é da hora, mas cuidado que você pode tomar um choque violento igual eu tomei e acabei até mesmo perdendo o meu heliodo. Esse lance, né, das nuvens agora serem mais orgânicas, serem preenchidas automaticamente no mapa todo, cara, isso tá demais. A única coisa que eu tenho notado bastante negativa após a inclusão dessa tecnologia é que conforme a gente vai se distanciando bastante do solo agora, obviamente as coisas vão diminuindo, beleza? Não, não vão. Deveria ser, mas não. Aqui elas vão desaparecendo mesmo e quando você vai se aproximando de volta elas vão dropando na sua frente outra vez. O famoso popim, tá ligado? Você vai notar, né, bastante popim aparecendo aí com muito mais frequência na DLC e isso é um ponto negativo no meio de tanta coisa boa. Não desmerece o game em momento nenhum, obviamente, mas se você for chato igual eu, você vai notar sim, né, as coisas surgindo e tal, quando elas deveriam aparecer pequenininho e ir aumentando conforme você vai chegando, mas é isso. Temos trilha sonora nova na DLC e embora algumas músicas do jogo base apareçam também, pra quem curte música e fica prestando atenção vai ser nítido, né, você perceber aí as novas canções, as novas composições, na verdade. Uma pena que ainda não apareceram, né, nas plataformas de música, mas eu mal posso esperar porque são lindas de verdade, mano, desde as músicas que são tocadas em momentos mais assim de boa, tranquilos, como também as novas músicas de batalhas épicas, principalmente aí uma menção honrosa na Batalha do Horus. A música que toca ali é braba pra caramba. Pessoal, acima de tudo, né, esse conteúdo ele tem um peso emocional muito maior do que o já feito, do que tudo que já foi feito na franquia. E eu digo isso porque ficou notável pra mim o amadurecimento da Eloy como pessoa em diversas missões, interações, a maneira, né, com que ela trata as pessoas numa conversa e outra e tal. E teve missão que realmente me emocionou, porque se eu lembrar do Kalil, que jogou Zero Dawn pela primeira vez lá atrás no lançamento, eu vou lembrar que uma das coisas que eu menos curti de cara foi a protagonista, porque eu achava a Eloy uma chucra, velho. E ela realmente era, tá? Se fizeram ela assim, por conta da sua criação complicada, como exilada, banida e não querida pelas pessoas e tal, beleza, tal, sei lá. Mas eu quase dropei o jogo, tá, a primeira vez, por conta da Eloy, cara, e a forma com que ela tratava as pessoas. Era muito cavala, tá ligado? Eu não... só patada pra tudo quanto é lado e aquilo não me prendia, eu achava muito chato. Ver agora essa mesma personagem mais velha, mais emocional, né, mais cuidadora, compreensiva, amiga e mulher, né, meu, foi um puta avanço e eu ouso dizer que tem uma porrada de gente que diz que a Eloy não teve uma boa construção. Velho, na moral, teve muito, principalmente em Forbidden West, né. Se você jogar os dois jogos direto, um atrás do outro, você vai conseguir notar, não é possível, cara. Tem gente aqui no canal que até tá fazendo isso e comentou comigo porque notou, né, que o primeiro jogo a personagem é de um jeito, no segundo jogo ela tá de outro jeito e eu assino embaixo, é verdade mesmo, cara. Ela cresceu, evoluiu e tá muito massa ver ela como uma personagem mais pessoa do que qualquer outra coisa, tá? Essa DLC pra mim foi muito especial, embora eu tenha terminado ela com aproximadamente aí 10 horas na campanha, eu não tenho vontade de parar de explorar e conhecer mais sobre a região porque tá tudo muito bacana, tá? Ah, e antes que eu me esqueça, só pra base de conhecimento mesmo, muita coisa da DLC, ela pode ser usada sim no jogo base, tá? A nova arma Zinit pode? Sim, você pode usar ela fora da DLC depois. Mergulhar com as amarinhas no mar do jogo base, você pode? Pode, tranquilamente. Não sei se existia essa dúvida aí, mas caso sim, é legal comentar, saibam que é possível. Caras, tem um lance que eu nem ia comentar aqui porque com certeza eu vou levar uma pedrada atrás da outra, né, de uma galerinha aí revoltada na internet, mas, meu, tô nem aí, assim como eles têm o direito da opinião e eles usam isso e muito pra comentar em todos os vídeos da DLC que eu faço aqui, eu tenho total direito de falar também o que eu penso, tá ligado? Recentemente aí o jogo vem sofrendo o review bomb no Metacritic e a gente sabe muito bem o motivo disso aí, né? Muita gente tá incomodada com a escolha sexual da personagem, dizendo que estão forçando coisas que não deveriam, que do nada ela se apaixona por uma pessoa que mal conheceu, ou mesmo que a Eloy deveria se apaixonar por um homem e não por uma mulher, porque ao olhar dessa galera, né, isso foi a famosa lacração que eles tanto gostam de falar. Mano, eu posso falar abertamente aqui com vocês? Na moral mesmo? Velho, eu caguei pra isso, mano. Muito pelo contrário do que estão criticando aí. Eu achei muito foda ver a Eloy se apaixonando por alguém, independente, mano, de quem seja, tá ligado? E qual sexo for. Como eu falei pra vocês aqui mesmo, eu sempre achei a personagem muito chata, muito ogra e ver ela agora, né, madura, dando espaço pra um sentimento diferente do que tudo que já foi visto na série, meu, foi muito legal. Enquanto muita gente ficou no... Ai, que nojo, tal, criticando e tacando pedra, mano, eu tava vibrando. E quem assistiu a live viu isso, meu. Vale lembrar também que até o momento nada foi tido como canônico, tá? E vocês que não curtiram, tá? Vocês tão sofrendo à toa, bicho. Num momento em que a Seika se declara pra Eloy, você pode simplesmente não corresponder se você quiser e nada acontece, tá ligado? O jogo, ele deixou isso livre, repito, o jogo deixou isso livre pra que cada jogador faça a escolha que quiser. Da mesma forma, talvez vocês tenham até se esquecido, né? Mas lá no comecinho do jogo base, quando o rei avade, né, o rei sol lá, ele chaveca a Eloy, o jogo também te dá a oportunidade de corresponder o cara ou não. Se você quiser, você pode simplesmente, no seu jogo, corresponder aos sentimentos do avade, negar qualquer relacionamento com a Seika, enfim, mano, não há certo ou errado. O jogo, ele te permite isso. Até o momento, a gente não tem um livro canônico, um romance, né, da DLC, pra saber o que é canônico ou não. Então o jogo tá te deixando escolher, velho. Para de ser chato. Meu, ficar nervosinho pela escolha dos outros jogadores, isso é muito baixo, tá? Você tem a sua opinião? Show! Jogue o seu jogo do seu jeito, já era. Agora, exigir que todo mundo tenha as mesmas escolhas que você no joguinho é besteira, mano, e não vai mudar nada, cara, nada. Meu, pra mim, a Eloy ficar com a Seika ou não, muda absolutamente nada no gameplay, cara. E no final, o que interessa é o gameplay, velho, de verdade. Você joga Horizon pra bater nas máquinas, explorar o mapa, voar no Heliodo, pegar armas incríveis, trocar os trajes da Eloy, e ela ser hétero ou não, mano, eu te garanto, não muda nada nessas mecânicas. Mas isso é só a minha opinião, tá? E eu sei que uma porrada de gente vai discordar, mas, ó, repito, caguei. Da mesma forma que vocês podem falar, né, sobre o que vocês acham, eu também posso, então a gente tá kit agora, tá? O mais engraçado, né, é que muitas dessas pessoas, se jogar Assassin's Creed Odyssey com a Cassandra, vão passar o rodo, pegar até a sombra se deixar, né? E lá, a Cassandra até se deita com outra personagem, se você quiser. Obviamente, o jogo, ele não mostra cenas, mas acontece, fica explícito, você sabe, saca? Agora aqui, por conta de um beijinho, a internet tá ensandecida. Ah, velho, na moral, mano, que canseira, mano. Vale 105 reais essa DLC? Cara, pelo amor de Deus, vale demais, tá? Eu achei legal o valor, um preço justo pra você ter aí, mais ou menos, aí, 10, 15 a 20 horas, quase, dependendo do seu nível de exploração. E coisas que agrega muito no jogo base, na lore, no gameplay, no seu conhecimento sobre o universo de Horizon. E eu adoraria, cara, que todos pudessem jogar. Como eu falei no início, infelizmente, não é uma DLC pra Playstation 4, mas eu espero que quando sair a versão de PC, mais pessoas, mais jogadores, possam conhecer esse conteúdo super bacana. E que, eu repito, mano, mostrou pra mim, na boss fight final, uma qualidade gráfica que eu nunca tinha visto antes em outro jogo. Horizon é, sim, o jogo mais bonito, graficamente aí, falando, de mundo aberto hoje, cara. Definitivamente, ele é. Se é o melhor jogo de mundo aberto ou não, já não sei, vai muito de gosto, né? Se é o melhor jogo do mundo, obviamente não, mas, graficamente falando, hoje, abril de 2023, não existe jogo de mundo aberto nesse nível de qualidade. E a Guerrilla, ela tá de parabéns. Esse jogo, ele precisava, velho, de mais holofote, precisa de mais reconhecimento. E, se você ainda não jogou, nem mesmo o jogo base, mano, na moral, tá perdendo uma experiência incrível. Obviamente que jogo é igual música, filme, série, e sempre vai, né, depender de gosto pra gosto, né, de perfil pra perfil. Vai ter gente, obviamente, que não vai gostar, tal, mas tá tudo bem, né? Mas, se você ainda não conheceu, eu insisto, vá testar. Se eu não estiver enganado, o jogo base, ele tá na plus, tá? E, antes mesmo que tirem de lá, porque a gente sabe que eles tiram jogos, tal, meu, aproveita pra conhecer e depois você volta aqui e comenta. Pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Basicamente, foi contando, né, o que eu acho da DLC, se vale a pena ou não, quais foram todas as novidades que eu notei. E, se você curtiu, comenta, se você não curtiu, comenta também. Sempre é importante o seu feedback pra gente poder crescer, amadurecer o nosso trabalho e entregar um conteúdo de acordo com aquilo que vocês gostam de assistir e também ouvir, tá bom? Obrigado por tudo, beijo no coração, sucesso, até a próxima, valeu! Obrigado por assistir!